Olá, meninos e meninas que formam as turmas do quinto ano de Feira de Santana. Estamos aqui para começarmos mais uma videoaula para juntos aí termos este momento tão importante de aprendizado e que a pró mesmo aqui distante, mesmo do outro lado da tela, vai aí falar sobre assuntos importantes, sobre explicações, conteúdos e lhe ajudar a responder a atividade que está aí programada para você responder em casa. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje. Vamos lá? Olhem só, nossa aula agora é de Matemática e Ciências Naturais e nesta aula de Matemática e Ciências Naturais nós vamos estudar sobre produção de resíduos e consumismo. Aí a pró novamente, né, sempre faz essa pergunta inicial quando apresenta o tema, que é o que vocês pensam, o que é que passa pela cabeça de vocês, quais são as ideias que fazem que vocês pensem no assunto da nossa aula quando vocês olham aí o tema, vocês olham o título. A gente observar a produção de resíduos, a gente já pensa logo aí em produção de lixo, não é? Em produção de resíduos que vão parar nos lixões, que de repente vão poluir o solo, poluir os rios e a gente já pensa em problemas ambientais e o quanto isso prejudica a vida de todas as pessoas. Mas o que é que a produção de resíduos está ligada? De que forma ela se relaciona com o consumismo? A gente já estudou aí anteriormente o conceito de consumismo, como ele é uma ação que está aí impregnada na vida das pessoas, principalmente na atualidade. Muitas vezes a mídia, muitas vezes a forma de viver, não é? Os hábitos, os costumes atuais acabam aí levando a nós a termos aí o consumismo como uma atividade presente no nosso dia a dia. E como é que consumismo e produção de resíduos se relaciona? A gente já viu também que quanto mais se consome, mais se produz lixo, mais se produz resíduos. Então essas duas ações aí, elas estão relacionadas. E o mais preocupante é pensar que a relação aí dessas ações faz com que se gere muitos problemas relacionados ao ambiente, mas como nós fazemos parte do ambiente, nos prejudica também e influencia aí em diversas perdas, não é? Em diversas situações ações de dificuldades presentes e dificuldades também futuras para a vida de todos os seres humanos. Mas vamos lá saber aí sobre o que nós vamos estudar, né? Em relação aos conteúdos, em relação às explicações quando nós observamos aí a produção de resíduos e o consumismo. Essa imagem aí retrata tudo que a Proja está falando com vocês, não é? Que é a grande produção de lixo, de resíduos, resíduos sólidos, resíduos que vão parar nos rios, que poluem o solo também, poluem as águas e que prejudicam a vida de tantas pessoas. E aí a gente observa aqui, quanto mais desenvolvido é o lugar, quanto mais desenvolvido é o país, quanto mais tem dinheiro, mais lixo se produz, mais resíduos se produz, porque se consome mais produtos. E a gente observa aí que o plástico, o papel e muitos outros materiais que não se degradam fácil no ambiente, não é? Que passam anos e anos aí para serem absorvidos, serem dissolvidos no meio ambiente e acaba prejudicando muito a vida, não só das pessoas, mas do planeta em geral, inclusive aí de outros animais. E aí vamos pensar, não é? Observando aí, pensando na imagem que a Pro mostrou anteriormente, com aquela quantidade de lixo, você tem ideia de quantos quilos de lixo são produzidos no Brasil? Já parou aí para pensar, não é? Quantos quilos cada pessoa, ou cada família, ou o Brasil como um todo, produz diariamente? Sabe para onde vai o lixo recolhido aí? Aqui, né? Na sua cidade? E o que é que é feito dele? Se ele vai para locais adequados? Se ele recebe algum tipo de tratamento? Se existe o aterro sanitário? Será se todo o lixo vai para um lugar correto? Então, existem várias perguntas, vários questionamentos que são importantes, né? Fazermos para refletirmos sobre a situação. No lugar onde a gente mora, pensando aí em um ambiente menor, e também no lugar que a gente mora, quando a gente pensa em país, em estado, né? Porque a gente vai pensando aí em extensões maiores. Já ouviu falar em coleta seletiva de lixo? Como é feita a separação? Então, a coleta seletiva de lixo surge aí como proposta, como iniciativa, que deveria ser aí uma realidade para todos os lugares, porque surge como uma possível solução para diminuir a quantidade de lixo, a quantidade de resíduos, que vão parar, às vezes, em locais adequados, e muitas vezes em locais inadequados, causando diversos problemas ao ambiente. E a coleta seletiva de lixo é justamente fazer o processo de separação para reaproveitar aquilo que pode ser reaproveitado, que pode ser reutilizado, que pode ser reciclado, e a partir disso diminuir a quantidade de resíduos que vão parar aí no lixo. E aí, para observar toda esta questão ligada principalmente ao consumismo, ligada à produção de lixo também, a Pro trouxe um vídeo para a gente assistir. O vídeo se chama Consumismo, Obsolência Programada. E a gente vai assistir, eu quero que vocês prestem bastante atenção, é uma animação bem interessante, tá certo? Vamos assistir. e aí e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Viram aí, não é? O vídeo, a animação, ela faz uma crítica ao consumismo e também à obsolência programada. Você sabe aí o que é obsolência programada? A obsolência está ligada aí? O que é o fato de que muitos produtos? Que nós consumimos, que nós consumimos? Nós compramos hoje em dia, inclusive, produtos tecnológicos, né? Que se colocam aí, né? A ponta da tecnologia, né? Que é recursos infinitos, né? Em relação ao que a gente tem, né? programadas programadas, né? para deixarem de funcionar, né? para já não terem, né? E aí, né? De forma crítica, né? De forma crítica, né? De forma exagerada, né? É pela quantidade que a gente observa de telefones que o personagem compra. Mas é uma forma da gente refletir sobre o fato de que muitas vezes a gente compra determinado aparelho e, antes de usar, já tem o mais novo, já tem o mais atual, já tem o mais tecnológico. E isso acaba influenciando muitas pessoas a trocarem seus aparelhos com aparelhos ainda funcionando, com aparelhos ainda bons, né? Só porque surgiu o último, só porque já está fora de moda, só porque esse não serve mais. E a principal reflexão que nós devemos fazer em relação a isso é que, muitas vezes, essa ação, ela acaba influenciando a gente a consumir algo que a gente não necessita de verdade. E o consumismo exagerado acaba prejudicando o meio ambiente, acaba prejudicando a nossa vida. E aí a Pró reflete junto com vocês, né? E a gente aproveita para revisar sobre o conceito de consumismo. Você sabe aí o que é consumismo? Lembra aí que a Pró trouxe essa definição e a gente observou que consumismo, né? É o ato, o efeito ou prática de consumir, de comprar em excesso. Paixão por comprar, tendência para comprar desempreada e excessivamente. Então, consumir é uma ação necessária que atende aí as nossas necessidades em relação aos diversos produtos que nós precisamos comprar, adquirir no nosso dia a dia. Quando a gente fala em consumismo, essa ação do consumir, ela é atribuída aí a uma característica de exagero. Porque o consumismo está relacionado à ação de comprar uma quantidade excessiva ou comprar aquilo que a gente nem tem necessidade. Então, comprar a mais. E aí o principal objetivo em observarmos essa ação do consumismo é refletir sobre o que isso acaba gerando em relação aos problemas ambientais que nós estamos vivendo e que trazem aí para a gente grandes dificuldades, tanto no presente quanto dificuldades para o nosso futuro. E aí o consumismo, ele vem atribuído a um estilo de vida orientado por uma crescente proteção ao consumo de bens e serviços em geral supérfluos, em razão do seu significado simbólico, frequentemente atribuído pelos meios de comunicação social. O vídeo reflete bastante sobre essa ação, quantas vezes a mídia, quantas vezes os meios de comunicação de forma geral acaba incentivando esse consumismo, essa compra, essa aquisição de produtos que a gente não tem tanta necessidade ou não tem, às vezes, necessidade nenhuma. E isso acaba interferindo em nossa vida, não só em relação à proteção ao meio ambiente, mas trazendo diversas dificuldades até para a nossa vida como um ser social. E aí quais são as consequências, o que é que então esse consumismo pode nos trazer, pode nos prejudicar? As pessoas, devido ao sistema que vivem, onde o importante é o que você tem e não o que você é, tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar, coisas desnecessárias que talvez nunca usarão. Então aí acaba desenvolvendo problemas, inclusive problemas emocionais, por conta de toda essa pretensão em comprar, toda essa influência em estar consumindo, e consumindo muitos produtos que não teriam necessidade de comprar, de adquirir. O consumismo também causa as consequências à sociedade, já que contribui para o processo de degradação das relações sociais. Aí lembra quando a Pró falou que traz problemas enquanto você, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, não é inserido aí no meio social? E por que o consumismo também pode nos trazer dificuldades como esta? Porque muitas vezes excluímos pessoas e a julgamos pelo simples fato de ela não possuir tal objeto ou não estar com roupas da mole. No vídeo a gente observa, além das mensagens, das redes sociais influenciando o personagem a adquirir um novo celular, por que será que ele simplesmente não ignorou essas mensagens? Provavelmente ele deveria sentir-se excluído ou achar que seria excluído dos meios sociais onde frequenta por não estar com o celular mais atual. E a gente pensa que talvez o vídeo traz uma forma exagerada, mas se a gente pensar na nossa realidade, naquilo que está à nossa volta, a gente também pode observar que isto realmente pode acontecer. Muitas pessoas podem ser criticadas simplesmente por não terem se apegado àquilo que é o produto de consumo-alvo do momento. Porém, diante de todos esses problemas sociais, emocionais, que os indivíduos podem sofrer por conta do consumismo, de todas essas consequências, a mais grave está relacionada ao meio ambiente. Como é que é possível um planeta suportar um sistema em que a lei vigente é use, descarte, compre sempre o novo. E aí o velho vai para onde? O velho vai para o lixo. O velho vai ser descartado. E o ambiente sofre. E quando a gente fala em ambiente, a gente precisa lembrar que nós também fazemos parte do ambiente. Então a gente não pode pensar no ambiente como algo alheio a nós, como algo que está fora, que nós pertencemos ao ambiente. Se prejudica o ambiente, prejudica a nós também. A Pró trouxe uma leitura aqui que tem como título, não é? Plástico mata 100 mil animais marinhos todos os anos. A Pró trouxe esse texto para a gente fazer a leitura e observar como o consumismo, a produção de lixo, interfere na vida de vários seres vivos do nosso planeta. Então vamos lá, acompanha a leitura junto comigo, treine aí a sua oralidade. Estimativas dão conta de que 100 mil animais marinhos morrem todos os anos em decorrência da contaminação de plásticos nos oceanos. Segundo pesquisa da Universidade de Kansland, na Austrália, mais da metade das tartarugas do mundo já ingeriram plástico. Cerca de 8 milhões de toneladas do produto são despejadas nos oceanos anualmente, segundo o estudo de pesquisadores da Universidade da Geórgia. O equivalente ao despejo nos mares do conteúdo de um caminhão de lixo por minuto. Segundo projeções, se o processo de contaminação dos oceanos por resíduos sólidos continuar a ser executado como atualmente, em 2050 haverá mais lixo do que peixes nos mares de todo o mundo. As informações são do portal Folha de São Paulo. As razões para tanto plástico chegar aos oceanos são a má gestão de resíduos sólidos pelos indivíduos e pelos governos e os baixos índices de eficiência, aplicabilidade e abrangência da reciclagem. Então a gente observa o quanto é preocupante a situação em relação à quantidade de plástico nos oceanos e também em relação às providências que estão sendo tomadas para que esse problema seja revertido. E aí voltando ao texto, qual é o assunto do texto? O assunto do texto é falar sobre a quantidade de lixo, principalmente plástico, vem sendo jogado nos oceanos e prejudicando a vida de milhares de animais. E aí há para trás essa pergunta para a gente já ir pensando, porque o texto no final fala sobre a possibilidade de reverter o problema se as autoridades, se os indivíduos se preocupassem com a reciclagem. Mas para fazer reciclagem precisamos da coleta seletiva. E para fazer coleta seletiva nós precisamos descartar corretamente o lixo, os resíduos. Então como descartar os resíduos corretamente? E aí é bom saber, lixo é todo e qualquer material considerado inútil ou sem valor, gerado pela atividade humana, o qual precisa ser eliminado. Então aqui a gente observa quanto lixo vem sendo produzido. Cada brasileiro produz 1,1 kg de lixo por dia. Apenas 8% das cidades brasileiras têm coleta seletiva. 188 toneladas de resíduos sólidos são coletados por dia. 50% dos resíduos são descartados em quase 3 mil lixões. E apenas 12% de todo esse lixo é reciclado. Então uma quantidade muito grande de lixo com uma pequena quantidade sendo reciclada. E aí nós observamos a reciclagem como um processo muito importante para que vários problemas ambientais relacionados aos resíduos, ao lixo, sejam resolvidos. A reciclagem é o processo de reaproveitamento de materiais descartados. Seu grande objetivo é reintroduzi-los na cadeia produtiva, a fim de que ainda gerem valor e sejam reutilizados, reduzindo-se à produção de lixo. E aí quando a gente fala em reciclagem, a gente lembra da coleta seletiva, lembra aí dos lixeiras que são importantes existirem aí dentro desse processo, para que, diante de toda essa ação, e que pode ser aí uma ação política, uma ação individual, porque pode acontecer dentro da sua casa, pode acontecer no condomínio, mas precisa sim de políticas públicas, de programações, para que isso se torne realidade, não só em um bairro, não só em um condomínio, mas na cidade, nos estados, no país, no mundo. A Pró trouxe essa imagem aí para a gente recordar um pouquinho, em relação à coleta seletiva, quando a gente observa que as lixeiras que fazem esse processo são responsáveis por essa coleta, trazem nas cores os materiais que devem ser separados. Quando a gente fala em coleta seletiva, a gente fala em seleção, então tem separação do lixo. E aí a gente observa aqui a lixeira azul para o papel, a vermelha coleta plástico, a amarela metal, a verde vidro, e aí existem outras cores, porque os lixos passam aí desses materiais. Existe o lixo orgânico, então tem outras cores associadas às lixeiras, para que o processo de coleta seletiva possa acontecer. E aí, a Pró traz agora alguns dados para a gente observar. Segundo pesquisas, o Brasil saiu de 66,7 milhões de toneladas de lixo em 2010, para 79,1 milhões de toneladas em 2019. Então a gente observa aí em nove anos passados um aumento em relação aos milhões de toneladas de lixo produzidos no nosso país. E a Pró traz agora um desafio para a gente observar valores, né? Chegou a hora aí da matemática. O que precisamos fazer para calcular o aumento na produção de lixo entre os anos de 2010 e 2019? Então a gente observa aí alguns dados, né? Para poder fazer este cálculo. A gente observa que em 2010 eram 66,7 milhões de toneladas, e em 2019 passou para 79,1 milhões. O que a gente precisa fazer para calcularmos a diferença, né? Ou quanto aumentou entre esses anos? Primeiro, observar os números que representam os valores dos anos citados. Então já está aqui do lado, não é? Entender que para calcular o aumento precisamos observar uma diferença. Assim vamos realizar uma operação de subtração. Então toda vez que a gente precisa calcular como resultado uma diferença, a gente pensa aí na continha de menos, porque a gente pensa no processo de subtração, na operação da subtração. E vamos seguindo, olha aí que sou. Então em 2010, 66,7 milhões. Em 2019, 79,1 milhões. Seguindo as regras para o algoritmo da subtração, que é o armar a continha, não é? Vamos armar a conta. Não podemos esquecer que se tratam aí de números decimais. Estão lembrados aí o que são números decimais? São esses números que são acompanhados de vírgula. Lembrando aí que os números que estão aqui, ó, à esquerda, antes da vírgula, correspondem a valores inteiros, não é? E os números que estão depois da vírgula correspondem aí a partes, partes de um todo. E aí é para trás esse quadro para a gente observar o posicionamento desses números, tá certo? Dentro de um quadro posicional. O que é importante a gente observar quando vamos armar a pontinha, tá lembrados? E aí, quando a gente coloca aqui, ó, 79,1, 66,7, aqui já é o resultado, 12,4, né? Aqui, no caso, entre a unidade e o décimo tem a vírgula. Porque aqui, ó, entre unidade, dezena e centeno, o que a PRO colocou aqui em laranja corresponde à parte inteira. E o que a PRO colocou aqui em azul corresponde aos números decimais, as partes, né? O que vai vir depois da vírgula. Então, dentro dessa posição, a gente observa aqui que 79,1, a gente tem 9 como unidade, 7 como dezena. E o 1, que é o que está depois da vírgula, corresponde à décimo. Lembra aí, aqui é décimo, centésimo e milésimo. Então, por que é importante esse posicionamento? Porque esse posicionamento tem que ser observado quando nós armamos a ponta, quando a gente observa e organiza o algoritmo da subtração. Por quê? Porque precisa ficar décimo embaixo de décimo, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, ó, e a vírgula embaixo da vírgula. Isso vai interferir no resultado. E aí, essa continha aí é uma continha de menos, porque é uma subtração, iremos calcular a diferença. E aí, como é que a gente faz? Aqui seria 1 menos 7. Mas aí eu não posso fazer este processo, porque o 1 é um número menor. Então, a gente vai observando aí, lembrando aí que eu preciso de 10 décimos para formar uma unidade. Então, o 9 vai me ceder uma unidade e, em vez de eu ter agora, ó, vai me presentear aí com uma unidade que vale 10 décimos. Então, por isso, em vez de 1, eu passo a ter 11 para eu poder executar a minha subtração. Então, eu tenho agora aqui 11 décimos menos 7. Sobram quanto? 4. Aí, o que é que acontece? Se o 9, não é? Passou aí uma de suas unidades para os décimos, ele agora não é mais 9 unidade. Ele agora representa apenas 8. Então, agora eu tenho 8 menos 6. E aí, 8 menos 6 igual a 2. E aí, eu dou o segmento 7 menos 6. Lembrando aqui que o 7 é dezena. Então, na verdade, aqui é 70. E o 6 também é dezena. Então, vai ser 60. Aí, 70 menos 60. E a gente colocou o 1, porque o 1 representando aqui dentro da colocação de dezena vale 10. Então, 7 menos 6, 1. Representando dezena, 10. E o resultado, então, 12,4. Pronto. Agora é com você. Observando aí todo o conteúdo que nós estudamos sobre consumismo, sobre a importância de pensarmos, refletirmos sobre as nossas ações em relação a isso. E também os conteúdos aí que a gente observou nas continhas de matemática. Você vai fazer a sua atividade, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto